Eu quero mostrar pra vocês como é que ficou o meu conjunto nômade com o acidente que eu tive agora na Bolívia Essa jaqueta ela tava na minha moto, ela ficou no baú na moto e quando a moto chegou é que eu tive acesso a essa jaqueta nômade E aí eu pude ver os danos que ela sofreu com o atropelamento rolado na rodovia, não foi uma queda de moto, foi um atropelamento E graças a Deus, graças a Deus eu tava com esse equipamento, tava com bota, tava com luva E eu quero mostrar pra vocês agora esses danos, vale muito, muito, muito apenas você investir num equipamento E como os nossos amigos aqui falaram que tão indo lá na Tudo Pra Moto Qual que é essa daqui? Não, bem, é a de couro, aqui é a todinha de couro Ah, de couro É a todinha de couro A marrom? Não, a preta Preta cano alto Ah, na Tudo Pra Moto É, vocês usando o meu cupom GugaDias10 Vocês compram o site inteiro, não precisa ser só Tex não, tá? Eu recomendo o Tex que é a nossa parceira Mas o site inteiro vocês vão ganhar 10% de desconto No Pix é mais 5% de desconto E ainda tem frete pra todo o sul e sudeste do Brasil Ah, Guga, não moro no sul e no sudeste O frete vai ser bem camaradinha Vai ser bem, bem baratinho, tá? Amor, traz outro refresco pra mim, aproveita que você tá aí Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui é a minha jaqueta Armor Que eu tava no meu acidente E acho que eu consigo mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó O ralado Ó, ralou aqui Ralou esse pedaço aqui Aqui, ó Vocês tão vendo o ralado? Olha só o tamanho do ralado Esse ombro, ele tem essa proteção extra do lado de fora Que dá uma baita de uma salvada Eu bati muito o meu ombro E, ó Os dois tão bonitinhos Não pegou nada, tá? Não pegou nada Aonde mais foi danificada Nesse, nesse outro carinha aqui também, ó Tá ralado Vocês tão vendo? Tá bem ralado esse cara Mudou aqui a estética, tá? Eu posso usar essa jaqueta de Buena Aqui no braço Vocês tão vendo aqui, ó Dessa esfolada Só que o que acontece Essa jaqueta Ela tem uma costura tripla Então, ela não desfiou Ela não abriu Ela só realmente deu essa esfolada aqui E nada mais O que eu mais tenho de dano nessa jaqueta? Esse ombro Os dois ombros, quer dizer, né? O que mais? Nada no peito Nada aqui no lá Ah, aqui atrás Aqui atrás Deu uma Uma raladinha Aqui E deu Uma descosturada Aqui No bolso traseiro Ó Tem esse baita bolso aqui Outra vez Um É, outra vez não Há pouco Umas semanas atrás Um amigo chegou pra mim Ah, Guga Fala com a dona Tex Pra ela inventar uma bolsa Pra Pra garupa Usar Pra colocar dinheiro De pedágio Porque é mais fácil E tudo mais Aí eu mandei pra ele Falei Rapaz A dona Helda Ela não precisa de bolsa Porque A minha jaqueta Tem um bolso traseiro E não é só a Nômade Que tem esse bolso A Armor Também tem Um bolso traseiro E é nesse bolso traseiro Da minha jaqueta Que a Helda Coloca todo o dinheiro Moeda E tudo mais Ela coloca o celular Eu sou um canguru Pra Helda Então quando ela chega No pedágio Ela abre esse bolso traseiro Pega o dinheiro Que tem que pegar Paga Guarda aqui As moedinhas E o recibo E abraço Então não precisa agir A Tex Inventar uma bolsa Pra pedágio Porque Já tem esse canguru Aqui Tanto na jaqueta Nômade Quanto na Na Armor Tá Que a gente já usa É Enfim Esse equipamento Aqui Gente Me Me salvou A vida É uma jaqueta Simplesmente Espetacular Quem não viu Ainda o meu vídeo Sobre A Jaqueta Nômade Lá no meu canal Aqui no canal Dá uma pesquisada Dona Helda Modelou pra mim Eu tinha gravado Na Na viagem da Bolívia Que eu tava fazendo O teste Dois meses antes De lançarem Essa jaqueta Então eu ia trazer Da Bolívia Um review Top Mas infelizmente Aconteceu O meu acidente E eu não consegui terminar E aí eu terminei Aqui em casa Mas ficou bem explicado Tem muita Área de ventilação É Tá bem feito Ela é telada Ó Tem o Tem um protetor Do ombro Interno E tem o Externo E por dentro Ela vem Essa aqui É Não é Ela tem a Deixa eu tirar Só pra você mostrar Não, não, não Eu mostro você aí Eu mostro você aí Olha Essa jaqueta Gente Que eu estou usando Peraí Aqui Jaqueta que eu estou usando É o forro interno Da jaqueta É Essa jaqueta Que eu estou usando É o forro interno Da Da Nômade É muito interessante E você pode ir Num restaurante A gente já saiu agora Você destaca E E está pronto Para almoçar Para jantar Muito legal Em dias friozinhos Em dias mais frios É muito Interessante Qualidade ótima O punho aqui Olha Segura bem Não, com zíper Com bolso externo Bolso interno Ela tem uma proteção Aqui Ela é lisinha É Mas esse lado Tem aqui o porta celular É Está pegando bem No seu microfone Bem Ai, não está mostrando Agora mostrou Isso O porta celular Muito legal Ideia Genial Um abraço Para toda a equipe Não, subiu a régua É, da TEC Subiu a régua Principalmente para o Ranieri E o G Maravilhoso E lá na Tudo para Moto Você compra esse equipamento Com até 15% de desconto E frete grátis Para a Suíça Sudeste Você pode usar o cupom GugaDias10 Pegar 10% E pagar em 10 vezes sem juros Então, cara É um equipamento Que vale muito a pena E salva Deixa eu mostrar A minha luva Essa luva aqui É a minha queridinha Que é a GP Race Eu adoro essa luva Ela me cai muito bem Ela realmente Veste como uma luva Tem duas passadas Ele adora essa luva Eu adoro essa luva E olha só Que coisa impactante Na hora do acidente Eu estava com luva Estava com capacete Com tudo E só rolei pela pista Dá uma olhada No estrago Que fez aqui Nessa parte Que é a proteção Da moto Já vi gente chegando E falando Ai que coisa São no punho Não, não, não Nos tendões As pessoas falando Ai que besteira Isso aqui É pra dar soco Nos outros Só que é o seguinte Esse ralado Todo aqui Se eu tivesse Sem essa luva Se eu tivesse Sem luvas Não, mas já era Eu simplesmente Ia ter ralado Toda essa parte aqui Imaginador Toda essa parte aqui Essa pele Da mão é muito fina Qual é o problema Perigoso Eu tenho outros pontos Aqui que eu tenho Contatos Tanto em palma Quanto nos dedos É A outra mão Ainda está pior Ainda Essa aqui Não sei Eu vou ter que pegar E fazer um vídeo Mesmo Porque está vendo Aqui Olha Olha como está Bem comido Está bem ralado Essa aqui Essa mão aqui Que é a esquerda Ia ter chegado No osso Fácil Só que qual é o problema Meus queridos Não é Nem os tendões Os tendões Eles são perigosos Só que Essa pele Da mão Ela é muito fininha Você pode ver Geralmente quem tem Tatuagem nas mãos Essa tatuagem Ela borra Porque o tatuador Ele deu muita mão Ali na tinta E a derme Ela é tão fininha Que se passar do ponto Ela se espalha A tinta se espalha Essa pele Ela é muito fina Ela é muito fininha E é o que acontece Num acidente de moto Em que você esteja Sem as luvas Por favor Por favor Uma luva dessa Custa Duzentas pilas Duzentas e cinquenta reais Com o meu cupom Você consegue aí Trinta reais De desconto Você vai pagar Duzentos reais Em dez vezes De vinte mango É Desculpa É dinheiro de pinga Pra você correr Um risco De tomar um capote Sem luva E ferir Essa pele Daqui Porque O que acontece Ela vai cicatrizar Só que quanto mais ralado Você tiver Menos movimento Você vai ter Porque ela cria Um queloide Normalmente Quando alguém Sofre um dano Nas mãos Quem atende É um cirurgião Plástico E ele vai te fazer Uma pergunta Você quer a mão reta Ou a mão arcada Porque você nunca mais Vai mexer os seus dedos E não é porque Os seus trindões Foram danificados É porque Essa pele Ficou grossa E não tem mais flexibilidade Ai gente Dez prestações De vinte reais Te evita isso Então Quando eu peguei Essa luva aqui E vi todo esse ralado Eu falei Cara Se eu tivesse parado A minha moto E tirado Minha jaqueta Tirado Minhas luvas Tirado Meu capacete Pra ir fazer O recolhe Do meu passaporte Dos meus dólares Do meu celular Que tava tudo Pela pista E eu não tivesse Com essa proteção Imagina o dano Que eu teria sofrido Então vale a pena O investimento Não que você seja Atropelado Numa rodovia Por um carro Mas Viaje sempre Equipado É vida adulta É vida adulta A gente resolveu Andar de moto E a gente Assumiu o risco De ser lataria E como é que a gente Pode minimizar O dano Nessa lataria Com um bom equipamento De moto Viajar de tênis De calça jeans De camiseta Ai porque tá calor Seja homem Para com essa frescura De que ai tá calor A Tex tem equipamentos Com tela A saga For Caesar Que eu ia usar Agora na Transamazônica Eu ainda quero Trazer ela aqui Para o canal Para vocês verem Ela é todinha telada Com uma capa De chuva Por dentro E ainda Forro térmico Ou seja É for Caesar É quatro temporadas Você usa no verão No frio No verno Na chuva Existe tecnologia Nas roupas Então não tem Desculpa mais Não tem mais desculpa Então meus amigos Aproveitem esse cupom Dá tudo pra moto GugaDias10 Tudo juntinho ali GugaDias10 10% de desconto Comprem o equipamento De vocês Eles vão lá na loja Pessoalmente Tu leu aí Estamos indo em breve Tudo pra moto Pra comprar um capacete HJC rosa Isso tem lá pra vender Usando o seu cupom GugaDias10 Isso né Isso mesmo Amores O site inteirinho Queremos comprar na loja Pessoalmente Assim fazemos um rolê Eu sugiro sempre Os produtos da Tex A Tex Ela é representante Da GugaJC Do Diogo Do Diego Perdão Mas lá vende também Alpinestar Vende outras marcas Vale o meu cupom Vale pra todo mundo E quando você chegar lá E fala Eu vou usar o cupom Do GugaDias O cupom vale ali na loja E vale também no online Tá bom? Andem equipados meus amigos Porque vocês viram aqui Vocês merecem É Não A gente é uma vida só E vocês são muito importantes Pra papai, pra mamãe Pros seus parceiros Pelo amor de Deus Pros filhos Pelo amor de Deus Sair pra uma viagem de moto E não voltar Ai gente Imagina a tristeza No coração Por conta de uma falta De equipamento Ai não